Boa tarde, tudo bem? Hoje eu fiz vídeos rápidos, né? Mas assim, então só pra comentar umas coisas. Isso e uma última coisa, afinal do vídeo, eu quero mostrar como é que tá o... Como é que é a... a umidade lá. Aqui, ó. A Valkyriana tá abrindo, amanhã deve tá bem aberta. Coitadinho. Vou mostrando ela assim. Todos sem classe. Aqui, ó. A intermédia oculata. Oculata? Oculata. Parece que é bonita, né? Gostei da cor dela. Falando em intermédia, vocês viram o vídeo que o... O Margot publicou hoje, lá no canal dele. Mostrando mais o habitat da intermédia, bem legal. Vocês sabiam que as intermédias parecem voltadas para o norte? Aqui não é base porque eu mudei ela de lugar, né? Pra deixar ela aqui na vitrine. Tava dando uma olhada na... Eu tirei o plástico hoje, já. Vai. Ai, que leveza, que maravilha. Eu tô vendo assim. Que... As urquilianas estão começando a soltar muita raiz. Né? Um boom de enraizamento aí agora. Vai começar. Aqui também eu vi... Da encicla aqui soltando a raiz floral. Ali. Aqui tem duas. Tem uma ali embaixo também. Aqui... Tô virando enciclero agora. Tô gostando de enciclero. Ó, o céu tá limpo. Hoje eu mostro o tempo. Mas antes... Não perda o foco, Maurício. Raízes valquilianas. Olha ali. Qual a adubo que você passa? Tô passando nenhum. Passando nenhum. Faz tempo que eu não passo adubo. E tô passando cada vez menos pra não queimar mesmo. Olha ali que bonito essa valquiliana. Olha aqui. Tem dobro Amishito Glosso. Bem legal. Vamos ver se pra cá tem alguma coisinha que eu quero mostrar. Aqui fazia tempo que eu não abri, assim, porque... Por causa do plástico, né? Aqui não sei, mas acho que não vai vir, né? Essa espada acho que não tem nada. Vamos ver se eu gosto. Essa flora é tão chique. Digo chique mesmo, porque ela é escura. É uma tenebrosa com uma enciclera osmanta. Ela fica alta, elegante, assim. Escura. Olha as raízes ali que eu tô falando. Capit? Ó. Então. X-Vinho meus banquinhos. E Luísa Militar, você que já viu meus bancos? Que gostam de decoração. Um beijo, Luísa. Aqui. Olha, essa aqui é de cera, gente. Vocês lembram quanto tempo que eu tomou? Você tem umas flores que duram tanto, né? O que acontece aqui, ó. Ó, tá vendo que elas estão todas manchadinhas? Isso é uma coisa ruim do plástico, que eu já notei. Quando o plástico tá ali e não tem ventilação, daí acontece isso. Tá certo que elas já estavam muito, já estavam acabando a época da floração. Mas, geralmente, a planta murchava comigo aqui e não fungava, sabe? Essa aqui não fungou. Por que, de repente? Porque ela tá mais perto do ar ali. Vai saber se é isso, né? Mas agora... Olha só, Donto Gloss. Olha, não parece um anjinho? Não parece um anjinho, pessoal? Olha só, Donto Gloss. Olha só, Donto Gloss. Então, aqui meus minis estão tão minis. Tão bonitinhas elas aqui. E agora vamos aqui. Aí tá chegando o verão, né, gente? Primavera. Olha lá. Subiu a... O grômetro, eu tô mostrando que subiu a temperatura... A umidade relativa do ar, tá? Trinta e oito, mais ou menos. A pressão atmosférica tá diminuindo. E o ar tá aquecendo. Então, quanto mais frio, mais ar frio, mais pressão atmosférica alta. E aqui, será que tem... Aqui eu já mostrei pra vocês que tem o... Essa minha... Mas devala que tá soltando a flor. E as Drácula, eu já tô falando pra elas. É elas que não compareço que elas vão peir a ti. Eu brinco, mas assim, então... Essa Drácula aqui, ó. Tá no sol de Catleia. Então... Vamos ver. Eu dei uma mudinha pro Swede. Vamos ver se ele consegue aparecer antes. Tomara que ele consiga. E se ele conseguir, ele me explica pra ver o que que eu tô errando. Então, é isso. Lembrando que... Tem que dar um pulo lá nos vídeos do Elias, que deu a autogravar. Mostrou um vídeo lindo lá. Se o Elias estiver assistindo aí, bota lá embaixo, novamente, o link do teu canal. O pessoal ir lá. Tem que ir no canal lá do... Do Margot, que é cultivando aqui, Desenvolvendo Sul. E vamos prestigiar a galera aqui do Sul. Porque nós que... Nós conhecemos o nosso clima. Tem que assistir todo mundo, né? Mas a gente tem que prestejar o que é nosso também. Tá bom? Aí, tô assim, ansioso. Ansioso não, porque eu não tenho ansiedade. Porque eu tô medicado. Brincadeira. Brincadeira, meu. Às vezes, até a minha mãe falava que eu devia tomar um remédio pra segurar no trabalho. Mas eu não vou tomar, não. Porque regula uma coisa, desregula a outra. Então, vamos assim. Essa aqui, ó. É o Dendal, meu. Lindo, que tem esse tamanho aqui. Muito lindo. Então, eu acho que já falei bastante. Meu chuve de viado lindo. Daí... Daí é isso, meus queridos. Daí é isso. Vou dar uma volta com os meus dogs agora. E a dia à noite eu respondo os comentários. Porque eu vi que tem bastante comentário, mas não deu tempo hoje. Tá bom? Eu fico me despedindo aos poucos, né, Elion? Aqui também, ó. Essa aqui é a outra intermédia que tá... Que tá vindo. Então, um abraço, gente. Esqueça de dar um like, senão você sabe pra onde que eu vou. Faz tempo que eu não falo, né? Inferno. Tchau. 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 Obrigado.